Fala galera, olá a todos, foi o Anseto Gamer, começando mais um vídeo para nós, né? E vamos ver esse joguinho de hoje que a Google está passando para nós, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caraca! Nossa gente! Novo recorde! Um pouquinho de caso, não sei o que cada um faz, né? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! É o campo, né? Não sei se você tem na base da sorte, né? Oh, oh! 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 Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.